Andas pedindo perdão Mãos postas junto ao altar Andas pedindo perdão Mãos postas junto ao altar Mas pões sempre a condição No mesmo continuar Mas pões sempre a condição No mesmo continuar As horas mandam na vida E tantas vidas consomem Fazendo nessa corrida O homem escravo do homem O homem fazendo Nessa corrida O homem escravo do homem Qualquer um na sua vida E uma cruz é seu refém Qualquer um na sua vida E uma cruz é seu refém Mesmo quando a vida despida Vê que nela há sempre alguém Mesmo quando a vida despida Vê que nela há sempre alguém Duas tábuas uma cruz Jesus foi crucificado Duas tábuas uma cruz Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado E desce a cruz Fez Jesus De amor o seu reinado E desce a cruz Fez Jesus De amor o seu reinado De amor E desce a cruz De amor De amor De amor Legenda Adriana Zanotto